Foi inaugurada hoje a segunda Casa da Mulher Brasileira. Ela reúne no mesmo espaço os principais serviços para mulheres em situação de violência. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura. A Casa da Mulher Brasileira vai funcionar 24 horas por dia, com serviços como delegacia especializada, promotoria de justiça e defensoria pública, além de atendimento psicológico. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da unidade inaugurada nesta terça-feira em Brasília. A ideia é que a vítima de violência encontre um atendimento integrado em um mesmo local. A Casa da Mulher Brasileira significa proteção, abrigo e apoio. Proteção contra a violência. Abrigo contra a opressão e a agressão. E apoio para recomeçar a vida. Brasília é a segunda cidade a receber a Casa da Mulher Brasileira. No total, estão previstas 27 unidades. Quatro devem ser inauguradas ainda neste ano. A ideia é que todas as capitais contem com atendimento integrado e humanizado. Para isso, é preciso que o Estado faça adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência, criado há dois anos. Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência e que dá nome à lei criada em 2006, destacou a importância desses espaços. Tenho a certeza que essa política pública vai fazer a grande diferença no país. E seria muito bom que os gestores dos municípios médios, onde muitas vezes não existe nenhuma casa de acolhimento, pensassem em replicar esse tipo de casa nos seus municípios. A primeira Casa da Mulher foi inaugurada em fevereiro deste ano, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Até abril, foram realizados cerca de 9.500 atendimentos.